Tema de hoje, meningite. Meningite é uma doença infectocontagiosa definida pela inflamação das meninges, causadas tanto por vírus como por bactérias, dizem até fungos também. Considerando o alto índice de casos e até mesmo de mortalidades por causa da meningite causada por bactérias, é fundamental, portanto, conhecer o assunto e receber todas as informações necessárias para combater essa doença. Estima-se que no Brasil são de 25 a 30 mil casos por ano. Desses casos, mais ou menos 30% são as meningites bacterianas. As virais, que são a maior parte, são quase 50%. E existem outras que não são identificadas, ou seja, não são nem de origem bacteriana e nem por vírus. Em alguns casos, mesmo tratando a meningite, ela pode deixar sequelas. As complicações atingem de 10 a 20% dos pacientes que sobrevivem. Que sequelas são essas? O que é? Como se trata? Como se identifica? Tudo isso e muito mais você vai conferir no programa de hoje. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos trazer um mega especialista. Vamos receber aqui na salinha do Saúde e Fé o doutor Guilherme Prado, nosso médico neurocirurgião, que aceitou o nosso convite e a gente dá as boas-vindas. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Que alegria recebê-lo, viu? Muito prazer. Gostou lhe dar aquele abraço, mas ainda não há tempo, doutor, né? Sinta-se abraçado. Muito obrigado, viu? E eu quero contar, assim, começar esse momento. Eu estou muito feliz pelo doutor Guilherme, porque eu lembro que ele participou um tempo atrás, lá no início da pandemia, do programa Saúde e Fé, quando era de manhã. E ele tinha assim, meu Deus, um sonho, um sonho, assim, das filhas, de ser pai. E conta pra nós, então, doutor. Pois é, Freire, a gente foi agraciado com essa bênção maravilhosa. Minha esposa está grávida, duas meninas, as nossas Marias estão lá no ventre. Maria da Graça e Maria da Glória. Maria da Glória. Gente, é só alegria. O Henrique agora vai ser o irmãozinho mais velho, como a Nossa Senhora de Fátima, né? O menininho e as duas meninas. Então nós tomamos só alegria, só temos que agradecer. A Giovana, né? Giovana. Giovana, parabéns de coração, né? Que seja uma gestação maravilhosa. Que Deus abençoe, viu? Doutor, vamos conversar que o assunto é sério hoje, doutor. Com licença. Pois é. Fique à vontade, doutor. A minha que está do bolso aqui também, viu? Doutor, meningite, meningite, nós estamos tratando esse tema hoje, né? Nesse período, porque ela é mais incidente nesse período, doutor? Isso. Na verdade, o que a gente vê é que as meningites, elas podem aumentar e aumentam no inverno. Aglomeração, muitos pacientes que têm o micro-organismo na nasofaringe, ou seja, dentro do nariz, da cavidade nasal, podem expelir gotículos, expelir saliva e contaminar as pessoas próximas a eles. E ambientes também. Então isso é uma coisa um pouco preocupante no inverno com a aglomeração. Isso é um problema. Doutor, numa estimativa, nesse período que estamos vivendo, que é um período assim da pandemia ainda, infelizmente, nós estamos usando máscara, essas pessoas estão teoricamente evitando as aglomerações, enfim, portanto, se cuidando um pouquinho mais. A tendência, então, é diminuir a incidência de meningite nesse período, doutor? Talvez os cuidados com o uso das máscaras, sim, seriam um fator que a gente pudesse pensar como proteção. Mas a mucosa dos olhos, elas ficam expostas. Então a mucosa exposta dos olhos também é uma porta de entrada. Então não necessariamente a gente vai ter essa proteção como nós gostaríamos de ter. Vamos, para quem está em casa, doutor, para a gente fazer uma ideia mental. Onde se localiza a meningite? Meningite, a ite a gente sabe que é inflamação. Onde é que se localiza? O que é isso? Vou usar o exemplo aqui do nosso bonequinho. Então o que acontece? Esse é o formato do crânio nosso, formado pelos ossos do crânio e pelo tecido nervoso. Uma coisa óbvia é que existe uma camada que reveste o sistema nervoso central e essa camada, ela abriga o sistema de proteção do cérebro, o sistema licórico, nossos líquidos dentro da cabeça. Em alguns pontos eles têm uma proximidade muito grande com as estruturas que podem ser a via de entrada para esses micro-organismos, principalmente o nariz e os ouvidos, na parte interna do ouvido. Então, se a gente olhar para esse envoltório que estaria dentro do crânio revestindo, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, vamos dizer assim, que consiga acesso a esta capa e entrar nela pode, sim, determinar a inflamação de todo o tecido nervoso. Ô doutor Guilherme, o senhor segurando esse molde aí, nós temos o couro cabeludo, o couro cabeludo, o osso do crânio e depois internamente, o que que já tem? A duramater. A duramater é um revestimento mais grosso, é o primeiro grande revestimento que protege o nosso cérebro. O que que é? Uma camada de gordura? É uma camada, não, é um tecido, uma camada de um tecido, como se fosse uma grande folha que reveste o tecido cerebral. E isso seria a principal meningia, a meningia mãe, a duramater. E dentro dela a gente teria umas outras partes desse sistema de revestimento que protege o tecido cerebral, mas basicamente a meningite, ela estaria entre o espaço dessa capa e o cérebro propriamente dito. Aí ela pode ficar doente, doutor, ou seja, ela pode ser invadida por vírus, por bactérias e fungos também? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, alguns outros micro-organismos associados com doenças crônicas. A meningite tem uma particularidade até triste, por exemplo, para quem faz tratamento imunossupressor, para quem usa, quem faz transplante, por exemplo, existe uma alteração inflamatória secundária a estes imunossupressores. Então o paciente pode ter uma meningite tomando uma medicação. Então os imunos moduladores podem ter esse efeito de inflamação na meningite. Eu quero voltar ainda, doutor, assim, esses vírus e bactérias e fungos, enfim, vem da onde? Do ar? É o vírus da gripe? É a bactéria, sei lá, da terra que tem? A origem disso? A origem disso. A origem, eu vou só deixar o nosso modelinho aqui. A origem da meningite basicamente é quando existem pessoas que têm o micro-organismo na sua nasofaringe ou na sua boca, né? Vamos dizer bem mais claramente, na boca. E essas gotículas de secreção espalhadas, enquanto a gente fala, num eventual espirro, num reflexo de tosse, por exemplo, de qualquer pessoa, ele espelha essas gotículas e elas ficam suspensas no ar. Mas é gotículas específicas, doutor, assim? Gotículas. Não, as gotículas que a gente fala, que a gente espirra. Não falar no tocino, espirrar? Sim, elas podem ter esse micro-organismo na boca, na nasofaringe, no nariz, propriamente dito, e com isso contaminar o ambiente. Este é o grande problema, porque nesse momento a pessoa pode até não ter um sintoma da meningite, mas ela ter o bicho na nasofaringe. E tendo esse bicho, fazendo esse ato de espelhar gotículas, ela pode contaminar o ambiente e pessoas que circularem por ali podem sim ter a meningite. Então qualquer um pode ter? Qualquer um pode ter. Uau. Qualquer um pode ter. Lembrando que muitos pacientes têm os micro-organismos causadores da meningite na nasofaringe e não têm a meningite. Isso que eu ia perguntar agora. E este é o grande problema, porque esses pacientes passam a ser transmissores, na verdade. São hospedeiros e transmissores. Imagine uma pessoa como essa entrando num transporte público, entrando em algum local com alguma aglomeração no inverno, em que a circulação de ar pelo frio é restrita. Então isso seria um prato cheio para contaminação. E essa meningite, essa membrana, essa película que reveste o crânio, ela diz que reveste também a coluna, é verdade? Isso. Ela reveste todo o sistema nervoso central principal, que seria o cérebro e a continuação do cérebro para a nossa espinha, para a nossa coluna vertebral. Então a gente fala no canal hackeando. Então ela desce, sim, e faz esse revestimento para deixar o cérebro e a medula dentro de um espaço licórico, banhando em líquido. Ou seja, é um amortecedor natural do cérebro contra impactos, contra batidas, tem uma função de nutrição também, de, enfim, circulação de elementos protetores do nosso cérebro. E é uma membrana que é assim, é a membrana mãe, ou seja, para você ter um acometimento dessa membrana, a gente está falando de um processo inflamatório, infeccioso, bem grave. Agora, o vírus entrou, imagina se o caminho que ele vai fazer o vírus, o que é mais forte, o que é mais grave, vírus ou a bactéria? Invariavelmente, a bactéria é muito pior. Essa multiplica mais rápido? O que é? A bactéria, ela tem a capacidade de fazer um sintoma muito grave, muito rápido e comprometer mais rapidamente esse tecido nervoso cerebral, ou seja, ela acomete com um processo infeccioso muito mais grave do que um vírus, por exemplo. Eu fico imaginando essa película, a bactéria entrando lá, o vírus, ou seja, vai fazer um estrago, vai inflamar, vai inchar, ela pode perfurar, doutor, e chegar ali? Na verdade, seria até o outro caminho. A meningite, eu comentei que as bactérias, os vírus, enfim, o micro-organismo tem que ter uma porta de entrada. Então, isso passa a ser muito importante quando a gente considera, por exemplo, as infecções respiratórias crônicas de difícil controle. Então, a gente está falando claramente aqui da sinusites, a persistência de uma bactéria no seio da face, que seriam essas estruturas relacionadas ao aquecimento do ar antes de entrar nos pulmões. Então, se você persistir com a bactéria ali nessa cavidade nasal, você pode permitir com que ela alcance a circulação cerebral. Assim como as infecções de ouvidos. Então, por exemplo, a gente fala das perfurações de ouvido. Aquela história de, ah, meu ouvido vazou. Muitas mães falavam isso antigamente. A perfuração da membrana timpânica, ela acaba com esse isolamento que, em princípio, havia protegendo o tecido cerebral. Ou seja, uma infecção de ouvido pode levar o paciente até uma meningite? Com certeza. Doutor, a gente ouvia a literatura e o ditado popular, as crises populares, quando a criança nascia, o cérebro meio, a cabecinha meio molezinha, a gente está com a moleira, molezinha, moleira, enfim. Isso, ah, é meningite, cuidado, pode pegar meningite aí. Existe isso? É dito? É mito? O que é? Existe um fundamento, as nossas vozes eram muito sábias. É, principalmente porque na criança, muitas das vezes, ela não vai ter os sintomas que um adulto ou uma criança mais velha vai ter e vai poder expressar isso. Então, quando a gente vê no ato de trocar a fralda de uma criança, o desconforto na posição de dobrar as pernas da criança e ela trazendo a cabeça para frente, isso é um sinal neurológico de uma inflamação na meningite. E nessa questão da moleira, o que é moleira? O crânio, ele não nasce fechado completamente, o crânio vai crescendo ao longo dos meses, principalmente concluindo esse crescimento em torno do primeiro ano de vida, e aí a moleira fecha. Enquanto ela está aberta, o que é interessante? A sabedoria das nossas avós. A fontanela, que é o nome da moleira, técnico, ela pode se tornar proeminente, tornar abaulada, tornar dura. Então, se você palpa uma criança irritada, que você vai trocar a fralda, tem um desconforto e aquela moleira está muito tensa, que a gente diz, isso pode sim representar um sinal de meningite, com a moleira que as nossas avós tanto se preocupavam. Tem fundamento. É mais incidente a meningite aparecer? Tem alguma faixa etária no início da vida, na parte da melhoridade, enfim? Qual é a faixa etária que é mais incidente, o aparecimento? Em relação à incidência da meningite na população em geral, você tem um grande intervalo, mas a saber principalmente, após os três primeiros meses de vida, a criança deixa de ter a proteção do leite materno e dos próprios imunomoduladores, dos anticorpos que vêm pela mãe. Então, essa é a hora que a criança precisa muito de uma defesa. Então, parar o leite materno antes do tempo, isso pode ser um grande problema. Por este também sendo um dos motivos. A debilidade do sistema de defesa da criança, que vai se completar muito tardiamente. Ou seja, a partir dos três meses, uma criança sim tem uma tendência a ter isto, desde que tenha contato com ambientes, com o micro-organismo. Mas ela vai incidir ao longo de toda a vida. Crianças, crianças menores, dois, três, cinco anos, escolares, adultos, idosos. Porque é o período de creche, de escolinha, etc. Essa fase das crianças, principalmente, é uma fase que as doenças respiratórias aparecem muito. Como a gente comentou, o micro-organismo que fica suspenso no ar pode sim causar a meningite. Por exemplo, o hemófilos. O hemófilos, existe até a grande vacinação contra ele. E sim, o hemófilos é muito prevalente no inverno. Então, há uma chance muito maior de contaminação no inverno de todos os aglomerados. Não só as crianças, mas sim, pessoas mais expostas à aglomeração e com uma debilidade física, qualquer que seja ela, tem uma tendência maior. Hemófilos são aquelas pessoas que precisam de análise, transfusão de sangue? Não, não. Hemófilos é uma bactéria que você tem contato e ela pode desencadear a infecção. É também, por exemplo, acima dos 50, 60, a pessoa pode ter? Sim. Ou qualquer fase da vida se pode ter? Qualquer fase da vida ela pode ter. Os extremos são mais suscetíveis pela fragilidade da pessoa. Você comentou da diálise. A diálise é um fator de risco para o desenvolvimento da meningite. Então, sim, toda condição que debilite o paciente é uma condição que predispõe o paciente a ter essa doença. E, gente, olha, você é o convidado para participar pelo 12996343734, que é o nosso WhatsApp, o telefone mais amado desse país, 03002101210, e, é claro, o Instagram do nosso programa Saúde de Fé. E o telefone está tocando e, quando o telefone toca, você tem a prioridade absoluta. Alô, boa noite! Boa noite, Tony. Boa noite, dona Aracide Franco da Rocha. Acertei? Acertou. Que maravilha. Seja muito bem-vinda, minha querida. A senhora está se cuidando? Eu estou. Ah, que bom, viu? Que bom. Já recebeu alguma vacina, já ou não? Já, já. Tomei a primeira dose e vou tomar a segunda dieta, minha querida. Oh, glória a Deus! Parabéns, viu? E a senhora está acompanhando o Saúde de Fé. Certamente tem alguma pergunta aqui para o doutor Guilherme, é isso? Tem. Pois, pois não. Então, eu queria perguntar para o doutor, eu tenho um filho que ele deu meningite com dois meses de idade. Ele não ficou com sequela nenhuma, mas o filho da minha amiga ficou com sequela. Eu quero saber por quê. Muito bem, dona Aracide. Fez a pergunta e vai ouvir aí no conforto de sua casa em Franco da Rocha. A resposta do doutor Guilherme. Um beijo para a senhora. Continue se cuidando, viu? Se prepara para a segunda dose da vacina. Doutor. Pois é, a meningite tem uma evolução muito variável. O mais importante é que o tratamento seja estabelecido o mais breve possível. Dentro da questão das diferenças entre por que um paciente evoluiu bem e o outro evoluiu mal, a principal questão é o tempo do tratamento, o tempo da assistência médica. Então, é muito importante a gente falar daqui a pouquinho a respeito de quais seriam esses sinais de alarme, mas o que mais muda o prognóstico e a evolução para o favorável é ser atendido e tratada muito mais cedo. Provavelmente, a criança que teve uma evolução desfavorável possa não ter tido essa assistência em uma velocidade tão rápida e a doença continuou a fazer o seu estrago. Então, isso é um grande problema para muitos pacientes. É como o AVC, né, doutor? Assim, vai depender do tempo de socorro, né? Tempo. Tempo é cérebro, é uma máxima que vale para a meningite também. Como é que, doutor, assim, vamos entrar nessa dinâmica. Como é que a pessoa sabe que está com a meningite? Que sintomas que ela fisicamente vai apresentar? A meningite tem alguns sintomas que são muito evidentes nela. O principal deles é dito a rigidez de nuca. É a dificuldade que o paciente vai ter de elevar o queixo e colocar ele no peito. Esse movimento caracteriza a meningite, a rigidez de nuca. Isso é um dos sintomas principais da meningite. A dificuldade para encostar o queixo no peito. Então, isso é um teste que muitas pessoas podem fazer numa criança pequena, num adulto, um autoexame, vamos dizer assim. Mas, junto disso, a febre e a dor de cabeça incapacitantes. Isso não passa. Então, isso só piora. Isso é gradativo, podendo fazer com que os pacientes possam até apresentar crise convulsiva, alteração do estado mental, ter uma desorientação persistente, a irritabilidade. Uma criança, voltando a falar, por exemplo, numa criança pequena. Como que você suspeita de uma meningite numa criança de três meses? Irritabilidade. A criança fica extremamente irritada à manipulação. Ela prefere a posição quieta, justamente para que você não faça o movimento de flexão da cabeça. Ela não chora o tempo todo? Não fica chorando? Ela vai ficar chorosa, irritada, mas principalmente quando você mexe nela. Quando você faz aqueles movimentos de dobrar as pernas sobre o quadril e de flexão da cabeça, isso irrita ela. E ela fica irritada, mas chorosa. Então, é uma criança que em todo momento vai ficar irritada. E no adulto é dor de cabeça, latejante, febre? Febre, dor de cabeça que não cede de nenhum jeito, febre intensa e essa dificuldade para trazer o pescoço adiante. Mas, doutor, num contexto que a gente está vivendo, assim, a gente pode automaticamente confundir com... Por exemplo, uma contratura muscular. Como é que você distinguiria isso? A meningite, ela tem a característica da flexão dificultada. Uma contratura para todos os lados que você não consegue virar por conta de uma espasticidade da musculatura. Então, já teria aí, por exemplo, uma primeira diferença. Eu estou com dor, não consigo trazer o pescoço para frente. Eu estou com meningite, mas não estou com febre, não estou com dor de cabeça. Há uma grande chance disso aí ser uma contratura muscular, por exemplo. Um problema de coluna. Agora, tem dor de cabeça que não passa. tem febre, tem essa dificuldade para trazer a flexão da cabeça. Opa, primeira hipótese sempre tem que ser a meningite para qualquer médico no pronto-socorro. Eu vou fazer a pergunta, doutor, assim, é só na cabeça que dói, mas como a meningite, ela reveste também a espinha, eu vou perguntar se tem dor lá na coluna. Porque agora tem uma ligação, tem uma ligação pelo 0300-210-1210. Olha, o telefone já está tocando. É isso, diretora. Telefone tocando, a gente atende com muito carinho. Alô, boa noite. Alô. Dona Alda, boa noite, Dona Alda. Oi. Boa noite, bem-vinda, Dona Alda, de Mauá, São Paulo. Que Deus abençoe a senhora. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada. A senhora está se cuidando aí em Mauá, Dona Alda? Amém. E está se cuidando aí? Está se cuidando bastante. Que maravilha. Está acompanhando o Saúde e Fé pela Rede Aparecida. Tem uma pergunta aqui para o doutor. Tem alguma pergunta? Ó, quero saber do doutor Neuro. E quem... Então, é uma pergunta. E quem teve a meningite, pode repetir novamente? Olha, boa pergunta, Dona Alda. Quem teve, pode recorrer, pode ter incidência. Muito obrigado. Um beijo para a senhora. Que Deus abençoe. E aí, no conforto da sua casa, vai ouvir a resposta, Dona Alda. Doutor, a pessoa já teve. Pode ter de novo? Pode. Pode ter de novo. Porque existe até uma classificação das meningites relacionada à sua frequência. Aguda, crônica ou recorrente. Então, o que seria isso? Uma meningite maltratada. O paciente pode, num curto prazo, após ter tido uma infecção, formar pus na cabeça. Coleções purulentas. Ou seja, uma complicação tremenda da meningite, fazendo com que esse paciente possa, mesmo que tenha tido algum tratamento médico, uma fase tardia, semanas após receber alta, ter uma formação de abscesso cerebral. Entendi. Então, esse paciente... Vai pressionar o cérebro, Dr. Aí é uma situação bem mais grave, porque aquela bactéria, ela foi tentada ser... Foi o organismo, o nosso organismo tenta fazer uma reação de encapsulamento, vamos dizer assim, e não consegue isso, a infecção continua, ela continua de uma maneira mais leve, mais latente e aí faz com que esses pacientes possam até receber um tratamento de hospital e receber alta, mas em algum momento voltar com essa meningite por conta do abscesso. Agora, doutor, uma pessoa assim que tem já uma situação orgânica de uma baixa imunidade, ela é mais propícia a desenvolver quadros assim? Sim, é muito propícia, principalmente no caso dos pacientes imunos comprometidos, sejam eles quimioterápicos, medicações que fazem com que você tenha uma menor resposta para a sua defesa, no caso, por exemplo, de um lúpus, de uma artrite reumatóide, que muitos pacientes usam isso. E a imunodeficiência humana adquirida, o HIV. O HIV é uma doença que debilita o nosso sistema imune e muitas infecções oportunistas vão aparecer também as infecções do sistema nervoso central, as infecções fúngicas, principalmente. O senhor falou assim que a meningite, essa membrana que reveste o cérebro, a coluna, etc., ela pode aparecer em qualquer parte desse circuito aqui, doutor. É por isso que vai enrijecer a nuca e o movimento das pernas, porque ela atinge aí já a espinha, está atingindo a espinha e não o cérebro, como é que é? Isso, na verdade, como é um sistema interligado, quando você estira as raízes ou você faz um movimento de tração sobre elas, qualquer atividade inflamatória vai desencadear a dor. Então, por exemplo, seria um paralelo você torcer o pé e tentar fazer uma corrida. Está inflamado, está machucado e você faz aquele impacto, ou seja, você usa a articulação, você vai ter uma resposta de dor, aquilo está inflamado. A meningite é uma doença caracterizada por uma inflamação maciça do sistema nervoso central. Então, qualquer movimento que você faça com as suas pernas, sim, no movimento de tração vai ter uma irritação no sistema que já está cometido por uma doença. O fato, doutor, assim, que afetar um quadro febril, dores de cabeça, etc., pode ser confundido com outras realidades. Então, a pessoa vai lá, a gente não indica automedicação, mas a pessoa vai lá e já sabe aquele analgésico para esse tipo de coisa, todo mundo de médico tem um pouquinho de conceito, vai lá e usa medicamentos para tirar a dor, a febre, enfim, não está melhorando, não está ajudando. É, está, na verdade, piorando e está fazendo um problema se tornar como da pergunta da nossa primeira telespectadora a respeito da demora do tratamento. Isso vai fazer com que haja uma... vai expor o paciente a um risco desnecessário. Então, por isso que é muito importante a gente sair daqui hoje com esse conceito. Febre, dor de cabeça que não passa e rigidez de nuca, dificuldade para trazer o queixo para frente. Isso tem que ser pensado numa meningite. As pessoas não devem se automedicar, a gente está falando de uma doença grave que pode trazer uma série de riscos e problemas para todos os envolvidos, lembrando que tem os contactantes de uma pessoa com meningite. Isso passa a ser um outro problema quando a gente fala do isolamento domiciliar. Por isso. Então, assim, é muito importante a gente se atentar para não deixar uma doença que pode ser bem tratada retardar a sua etapa do diagnóstico. Isso é um grande problema. Mas, doutor, assim, eu tenho que entrar nesse assunto porque é o assunto do momento. De repente, quadro febril, dores de cabeça, etc. E nessa temperatura que está baixando, a gente vai espirrar mais, vai tossir mais, enfim. Ah, primeiro diagnóstico, Covid. E não é. E aí? Na verdade, a gente tem que atentar para as formas da meningite e a sua evolução. Acho que isso seria uma grande primeira diferenciação, por exemplo, de um Covid. O Covid tem a doença respiratória como principal manifestação. Mas, sim, existem outras formas do Covid que não necessariamente pulmonares. Pode ser só alteração da respiração, o olfato. Quer dizer, esse paciente pode ter uma sinusite. Boa, sinusite faz com que nós percamos o olfato. Então, meu Deus, que horas que a gente começa a pensar na meningite? A evolução para a doença do sistema nervoso central. Alteração de consciência, alteração do comportamento, a rigidez de nuca e extremos mais graves, como convulsões, paralisia de força de um dos lados do corpo. Isso faz com que a gente tenha que olhar para o sistema nervoso central, para o cérebro. Aí a pessoa vai lá, vai num clínico, vai num hospital, vai numa unidade de pronto atendimento. E aí o profissional lá já vai dar o diagnóstico. A pessoa chega lá, o diagnóstico que ela submete. O atendimento de um paciente com meningite é um atendimento que tem que ser feito num hospital, numa esfera hospitalar. Então, normalmente os pacientes ou vão para o Procura Direta ou são referenciados para unidades de maior complexidade. Mas é muito importante que na origem, no primeiro atendimento, sempre que houver a possibilidade, seja aventada pelo médico que está prestando atendimento de urgência. Porque alguns procedimentos precisam ser feitos a partir do momento que é pensada nessa possibilidade da meningite. Como eu falei anteriormente, quanto mais rápido forem feitos esses procedimentos, mais chance você tem de fazer um tratamento adequado do paciente e não expor ele a riscos. Mas o mais importante é que ele seja referenciado para um local específico para esse atendimento. Mas o médico tem que pensar nessa possibilidade em situações específicas. E o tratamento, doutor, vai depender do agente que pode ser, se for bactéria, o tratamento antibacteriano. Se for vírus, aí por aí vai. Exato. O importante, quando esse paciente chega na emergência de um hospital, não seja retardada a coleta do líquido. Líquido da espinha ou coleta do líquor, que a gente fala. Muito medo se cerca, meu Deus, eu preciso de algum especialista para fazer isso. Não. Você precisa de um médico que tenha tido um treinamento, que tenha formação para poder fazer este ato de coleta de líquido da espinha. O hemograma não resolve. A hemocultura, a cultura dos micro-organismos, dependendo do sangue, feita pelo sangue, por uma coleta de sangue, ela pode mostrar, sim, a presença do meningococo, do pneumococo, do hemófilos, eventualmente. Mas ela demora um pouco até sair esse resultado. O exame de líquido da espinha, ele tem uma leitura rápida, ele consegue identificar muito imediatamente bactéria, vírus, fungos, tuberculose, ou até não ter alterações específicas que a gente fale. Meu Deus, será que isso é mesmo meningite? Então, é um exame conclusivo. O exame de líquido da espinha tem que ser feito o mais breve possível para que se inicie o antibacteriano, no caso das bactérias, o antifúngico, no caso de um fungo, um antiviral, no caso de um vírus. E parece-me que tem uma ligação conosco, 030210 1210, e a gente quer com muito carinho atender. Você aqui tem voz, você tem vez. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem que eu falo? Bastífera de São Paulo. Cícera, bem-vinda, que Deus te abençoe, está acompanhando o Saúde e Fé e no Conforto da sua casa em São Paulo. Está se cuidando, dona Cícera? Estou me cuidando, mas eu estou curiosa para falar com esse médico. Pois não, fique à vontade, minha querida. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Pois não. Eu tive meningite e eu desencadeei uma doença nervo do trigêmeos. Foi por causa da meningite? Muito boa pergunta, dona. Sabe nervo do trigêmeos? Quando eu penso que o Saúde fica cinco anos sem aparecer e de repente ela aparece de novo. Muito bem, valeu a pergunta, minha linda. Dona Cícera, um beijo no seu coração. Continue se cuidando, viu? E vai ouvir aí na sua casa a resposta do doutor Guilherme. Pergunta muito interessante. Eu atendi um paciente com uma situação parecida em São Paulo, que teve uma infecção e desenvolveu sim uma dor de trigêmeo secundária a isso. Eu acho difícil, cara, categorizar que esses pacientes, sim, que tenham meningite, todos terão a nevralgia trigeminal, que é uma dor excruciante, uma doença incapacitante, incômoda no último grau. Com esse comportamento de, às vezes, aparece de repente da mesma forma que veio e vai embora. Mas a possível associação com a meningite seria, após a cicatrização, a formação de aderências ou de, como se fossem fibroses dentro desse sistema de circulação de líquido na cabeça. E dependendo da intensidade dessa reação inflamatória que houve, desencadeia alguma tração ou algum impacto sobre a mudança na posição do nervo trigêmeo. O que falaria a favor de uma neuralgia trigeminal ser associada a uma meningite seria a persistência dela sem melhora. Então, pelo que a nossa telespectadora comentou, eu imagino que o quadro dela seja uma segunda situação. Ela teve uma meningite e, infelizmente, também teve a neuralgia trigeminal. E ela teria a neuralgia do trigêmeo mesmo sem ter a meningite. O que ela teria que fazer, doutor, agora? Agora, acho que o mais importante é tentar procurar um médico para identificar se existiu alguma alteração sequelar da meningite. Então, é muito importante lançar mão dos elementos diagnósticos para a gente poder responder isso. E, acima de tudo, tentar caracterizar bem essa nevralgia dela, até para saber se é realmente uma nevralgia do trigêmeo. Ouviu, dona Cícera? Então, esse é o seu compromisso. Doutor, Guilherme, a pessoa foi diagnosticada, chegou lá, tem todos esses quadros, sintomas, de repente, é meningite. E agora? A pessoa fica em casa, fica no hospital, o procedimento, a partir do momento que foi diagnosticada, meningite. O que acontece com a pessoa? Quando a gente fala da meningite, a gente tem que entender que a meningite pode ser gravemente incapacitante e, em algum momento, cursar com alguma piora muito rápida. Principalmente nos casos bacterianos. Toda meningite tem que ser mantida no hospital. Você não libera um paciente com meningite para casa. Ah, olha só. Você tem que deixar ele internado, seja ele tomando antibióticos, os antivirais ou medicações que vão fazer com que ele se melhore, ou seja, a hidratação, a dieta, os analgésicos, porque a gente disse que a dor é incapacitante. Então, esse é um paciente que não tem que ser tratado em casa. Até mesmo para não contaminar, para não... Até mesmo para não ampliar essa gama de pessoas que podem se contaminar. Exatamente. E o ideal é que todos esses pacientes sejam mantidos na esfera de uma UTI. Uma UTI, você tem a retaguarda de médicos imediatamente, assim que um sintoma ruim aconteça. Então, vamos pensar que um paciente possa ter uma crise convulsiva. Ele tem que ser assistido imediato. Imagina se houvesse a possibilidade de liberar uma meningite para casa e, chegando lá duas, três horas depois, ela tivesse uma crise convulsiva. Então, é uma doença grave, é uma doença incapacitante, severamente debilitante e que precisa ser tratada numa UTI com retaguarda de várias especialidades, inclusive da neurocirurgia, porque é uma das complicações da meningite. Pode ser a formação, como eu disse, dos abscessos, de hidrocefalia, ou seja, situações que podem levar o paciente a óbito. E o calendário vacinal, doutor, funciona nesse sentido? É fundamental observar, desde pequeno, uma vacina aí para a meningite, doutor? Isso é fundamental. Isso é o que mudou o paradigma da meningite no Brasil. Principalmente após o início dos anos 2000, 2006, 2007, se não falo a memória, que essas vacinas forem incorporadas na obrigatoriedade vacinal, uma medida extremamente pertinente de saúde pública e que, sim, ela é oferecida às pessoas, tem o seu calendário próprio de vacinação contra as formas mais graves. Vários tipos são tratados com essas vacinas. Então, a gente tem as vacinas contra o meningococo, por exemplo, os subtipos A, C, W, Y, o próprio hemófilos. Enfim, você tem uma série de micro-organismos que são cobertos com as vacinas. Então, é muito importante que os pais levem a sério a questão da vacinação, não questionem. É uma situação que muda a vida dos pacientes. E tem os reforços ainda que têm que ser feitos ao longo da... Isso que eu ia perguntar, a febre amarela, por exemplo, toma uma, dez anos, você não precisa mais, ou a vida inteira. Essa precisa sempre estar se renovando, doutor? Sim, precisa fazer essa renovação. Existe dentro do calendário vacinal reforços que são feitos aos sete, aos dez anos. Em alguns casos, de alguns pacientes, por exemplo, com o desenvolvimento da meningite tuberculósica, por exemplo, eles precisam avaliar a questão da vacina BCG. Em alguns casos, serem vacinados novamente. Alguns casos de pneumococo precisam, numa idade mais velha, fazer uma nova vacinação. Mas considerando-se uma vacina que faz parte de notificação obrigatória, ou seja, todo hospital que atender um paciente com meningite tem que informar a Secretaria de Saúde sobre este acontecimento, isso passa a ser importante na medida que, se você tiver um surto e conseguir identificar muito precocemente, até uma vacina pode ser aplicada como reforço naquela população para não expor ela a um aumento de número de casos, por exemplo. Interessante. Doutor, a diretora já me falou que já tem outra ligação, né? Vem de... Betinha, é isso? Betinha, nossa querida Dona Ivone. Dona Ivone, boa noite, bem-vinda! Boa noite! Que Deus abençoe a senhora. Muito bem-vinda, Dona Ivone. E a senhora está se cuidando? Eu estou. Ah, que maravilha. Já recebeu algum tipo de vacina, já ou não? Já, já vacinei. A primeira e a segunda dose. Parabéns, hein? Graças a Deus. Que Deus abençoe, viu? Oxalá o Brasil inteiro possa dizer isso, né? O Brasil inteiro. Dona Ivone, tem alguma pergunta para o doutor Guilherme? Eu queria saber, porque o meu filho teve meningite com oito anos, e eu queria saber qual o tipo de sequela que a criança recebe. Qual o tipo de sequela? Eu acho que ele tem 45 anos agora. Agora eu queria saber, ele é um pouco esquecido. Então, vamos lá. A Dona Ivone perguntou, a criança, o menino de oito anos, teve, hoje tem 45 anos, o esquecimento pode ser reflexo, alguma sequela lá da meningite? Pergunta, Dona Ivone. Um beijo para a senhora, linda. Ouça aí pela televisão da sua casa, viu? É uma pergunta muito, muito boa essa que ela fez, porque como a gente comentou lá atrás, uma criança ou um adulto pode até ter tido uma meningite, e o que ele pode apresentar de sequelas dali em diante? As principais e mais comuns. Epilepsia, convulsões podem evoluir após uma meningite. As dificuldades de memória, os esquecimentos podem sim acometer esses pacientes. Mas é muito importante, respondendo o caso dela, que se faça uma avaliação evolutiva. Porque, pelo que eu entendi, esse paciente que teve a meningite aos oito, hoje tem 45. Isso, exato. Então, é entender se houve uma privação do desenvolvimento esperado por uma criança aos oito anos, na escola, nas atividades diárias, no trabalho, porque isso pode mostrar, sim, que houve lá atrás uma sequela. Então, evolutivamente, é que a forma que você consegue mostrar, sim, houve uma relação com a meningite, ou não, não houve uma relação com a meningite. Mas, no caso agora, doutor, assim, o filho dela tem 45, com o que ele tem que ficar atento? O mais importante é a gente entender se existiu alguma alteração no sistema nervoso central dele, facilmente detectável com o exame de ressonância magnética do crânio. Então, é importante que ele procure assistência, faça uma anamnese muito bem feita com um médico neurologista ou neurocirurgião que vai atendê-lo, para tentar caracterizar relação de causa e consequência. E se não houver uma situação dessa, aos 45 anos, por que é que o menino estaria, o menino de 45 anos, né, no qual eu me incluo, por que é que ele estaria com esquecimento? Então, acho que seria uma forma da gente tentar a relação com a meningite ou uma coisa nova acontecendo. Doutor, é muito comum a gente, de repente, as crianças brincarem, um criança, um adulto, etc., andando em bicicleta, correndo, brincando, jogando bola, etc., cai, bate a cabeça. O bater a cabeça pode desenvolver, ser um desencadeante, um gatilho aí da meningite, doutor? Isso é uma pergunta fantástica que a gente... Eu trabalhei muitos anos em plantões de pronto-socorro, como neurocirurgião de emergência. A gente via muitas dessas histórias e era triste, porque a gente pegava o paciente já depois do problema já ter aparecido, mas nos traumas cranianos é importante a gente atentar para três sinais, principalmente. A primeira, a saída de líquido pelo nariz ou pelo ouvido. Se houve uma batida na cabeça, o crânio vai dissipar essa energia para... Quando se houve um líquido, é sangue ou outro tipo de... Líquido, claro, 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 como água. Por que isso é importante? Porque se houve um impacto e a dissipação de energia determinou uma fratura, existem algumas partes do crânio que são muito mais finas e elas podem formar espículas numa fratura, ou seja, se você tem este alinhamento com uma fratura, com uma pancada, você pode fazer uma ponta. Essa ponta, se ela furar a dura mater, e é possível numa fratura de crânio isso acontecer, vai ter o gotejamento nasal, a saída de líquido pelo nariz ou a saída de líquido pela orelha. Isso é um primeiro sintoma que a gente tem que ficar muito atento. Após um trauma de crânio, alguns dias depois, esse paciente convulsiona e tem a febre, por mais que ele não tenha exteriorizado o gotejamento de líquido claro pelo nariz ou pela orelha, ele também pode ter tido uma fratura que fez com que houvesse uma porta de entrada, pequena, discreta, suficiente para uma bactéria ou um vírus entrar. Nossa, é uma porta de entrada. E um terceiro sinal que a gente vê no trauma, que a gente tem que sempre pensar nas fraturas da base do crânio, que é a parte com maior tendência, vamos dizer assim, a formar essas espículas, é um roxo bem grande atrás da orelha. É um sinal neurológico que o médico, sempre quando examina um paciente, tem que olhar, tem que levantar a orelha para ver se atrás está roxo. Porque se houver esse roxo, a gente tem que considerar a possibilidade de uma porta... Leva para o hospital imediatamente, doutor. Precisa levar para o hospital. Precisa levar para o hospital. Ô, diretora, dá tempo de alguma pergunta para o WhatsApp? Eu sei que o programa está acabando, pelo menos um WhatsAppzinho aí para a gente... Opa, o César, o César de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para três tias. Eu posso, diretora? Três tias. A tia Edith de Foz do Iguaçu, a tia Alzira e a tia Aideira, a de Sapucaia. Estão acompanhando. Não perde o programa, meu Deus do céu. Tias maravilhosas. Um beijo para vocês, viu? A meningite pode originar como sequela da aracnoidite. Minha irmã, de 18 anos, contraiu meningite num pós cirúrgico e, como consequência, teve aracnoide e, consequente, paralisia dos membros inferiores. É o César de Sapucaia. Obrigado, César, pela pergunta. E aí, doutor, essa situação toda? Essa situação tem vários pontos que precisam ser considerados ali. Ele pontuou a respeito de um pós-operatório. Então, toda cirurgia tem uma porta de entrada e que precisa ser reconstruída. Ou seja, ela tem que ser fechada. Se por algum momento ficou aberta, ficou vazando ou ficou com um pertuito, um caminho aberto para que essa bactéria possa entrar em contato com o extremo nervoso, isso pode acontecer. Ou seja, uma cirurgia pode ter a complicação de uma meningite? Com certeza. É raro, mas isso pode acontecer. Numa situação dessa, o processo inflamatório em todo o revestimento cerebral vai determinar como se fosse uma reação de fibrose, de puxar o tecido, fazendo com que aquele tecido que envolve o cérebro estique e tracione um nervo, um tecido cerebral. E por conta disso, muitos pacientes fazem a aracnoidite adesiva. É um nome complexo para dizer o quê? Uma inflamação que aconteceu. No caso daquela paciente que perguntou a respeito da nevralgia trigeminal, seria justamente isso que a gente veria no exame de ressonância. Então, é muito importante entender essa relação, mas sim, a aracnoidite pode fazer com que haja isso. Gente, eu queria continuar aqui com o tema. É um assunto importante, vale as dicas, valem os alertas, enfim. Mas a gente vai voltar com esse tema daqui um pouquinho, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com o doutor Guilherme Prado, nosso médico neurosurgeon, pai daí da futura Maria da Glória, Maria das Graças, Maria da Glória. Quem quiser entrar em contato, gente, o Instagram é arroba neuromogi e o telefone é 11-2500-0292. Está na tela. Tchau, tchau.